A minha startup começou dentro da universidade, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu era professor da universidade, comecei lá trabalhando com fungos, micélio e gerei três startups, uma delas é a Typical. Então, qual que era o momento da Typical? A gente já tinha feito toda a validação de tecnologia em laboratório, a gente construiu uma piloto com recurso próprio e aí tem que operar uma planta piloto. Qual que era o objetivo da piloto? Eu consegui produzir 100 quilos de micélio mês para poder interagir com a indústria, para a indústria entender o que é esse ingrediente, como que se usa esse ingrediente, se ele realmente tem vantagem, se não tem, para depois eu fechar contrato comercial e daí conseguir crescer e colocar produto no mercado. E operar uma planta piloto, então significa o quê? Que eu ia operar uma planta piloto sem faturar, sem ganhar dinheiro, não ia vender nada, eu ia produzir para testar mercado, para avaliar produto, para validar tecnologia e tudo isso custa não é pouco dinheiro, é bastante, é pessoal, é material de consumo, é aluguel, é um monte de coisa que envolve. Então, o Anjo Inovador veio nesse processo até para aumentar o nosso fôlego do capital que a gente tinha, para conseguir operar essa planta piloto, fazer uma interação mais eficiente com a indústria, agilizar processos, porque com mais recursos, algumas coisas conseguem fazer mais rápido, né? Sim. Então, a gente conseguiu fazer uma interação melhor com a indústria e agora a gente já está em vias de fechar os primeiros contratos comerciais e 2025 já vai ter micélio no mercado aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.